Música Estamos de volta aqui com o seu programa Comunidade Urgente aqui na TV Alternativa, canal 19.1 Você que está ligando a sua TV agora ou acessando a internet seja muito bem-vindo ao nosso programa Eu começo já aqui convidando você aí do outro lado para participar com a gente Você pode ser inclusive o nosso repórter aí na sua região É só preparar o material para a gente Pode ser foto, vídeo, áudio, mensagem, qualquer denúncia de problemas aí da sua rua, do seu bairro ou de algum ponto da sua cidade 98165-5127 A gente quer conhecer os problemas Colocar no ar e cobrar dos órgãos públicos uma solução Participe Você pode também pedir um alô Manda um alô para alguém, fazer uma sugestão de pauta Um elogio e se quiser também uma crítica construtiva Fique à vontade para participar do nosso Comunidade Urgente Olha, a falta de iluminação pública na rua Eurico Macedo Que fica em Rosário Está gerando incômodo e muita insegurança dos moradores E nas pessoas que passam pelo local Dilmara Ramos A rua Eurico Macedo se estende em vários trechos da Vila Pereira e bairros vizinhos Mas é neste ponto que faz a ligação ao bairro do Antonina Moraes Que segundo os moradores A falta de iluminação pública tem prejudicado bastante quem mora nesta área Cidade de Rosário, rua Eurico Macedo Rua essa que parece aquelas ruas de filme de terror Mas infelizmente isso aqui não é ficção É a realidade da rua Rua essa tão conhecida que dá acesso ao Antonina Moraes Pode ser, Salva a Terra, Vista Alegre Uma rua que está completamente às escuras Falta de iluminação pública Liga Nenhuma desligada na luz da nossa câmera Vocês podem reparar É o tamanho do descaso E da preocupação dos moradores que moram ao redor Medo Principalmente de assalto E animais Quem tem necessidade de trafegar em certo horário da noite Fica entregue ao medo e à insegurança Complicado né Principalmente esse horário O movimento aqui é grande Essa escuridão aqui é imensa Esses dois postos aqui Logo em seguida aqui É uma escuridão aqui Que a gente já fica até com medo Por isso que vem as coisas que vem acontecendo né E a gente A gente que somos moradores aqui E a gente espera que eles olhem esse lado aqui Dessa iluminação aqui E arrumar aqui para os pedestres aqui Não correr o risco Que corre aí Andando com suas casas aqui Esses horários aí Família, criança As mulheres Entendeu? Vem só às vezes do trabalho Esses horários É muito arriscado isso aí Paga a salta de iluminação pública Todo mês aí E nossa iluminação dessa forma aqui Como vocês estão vendo aí Está aí a nossa repórter Gilmara Ramos Mostrando aí A escuridão né Lá na rua Eurico Que é uma rua Que é bastante movimentada Porque faz uma ligação Com outros bairros da região E que está com essa situação Precária Além do problema estrutural A rua Eurico Macedo Também tem esse aí Que é a falta Esse problema Que é a falta de iluminação pública A gente Aguarda um posicionamento Da prefeitura Da cidade de Rosário Para saber o que está acontecendo Porque as lâmpadas queimadas Ainda não foram substituídas Por lâmpadas novas Enquanto isso Infelizmente a população Está se arriscando Passando aí no meio Dessa escuridão Olha em evento Realizado ontem No Palácio do Planalto Lá em Brasília O governo federal Anunciou o resultado Da seleção Das unidades habitacionais No programa Minha Casa Minha Vida Nas modalidades rural E entidades O Maranhão Foi contemplado Com o programa O deputado federal Kleber Verde Que participou do evento E o ministro das cidades Jader Filho Falaram com a nossa equipe Em Brasília Amigos e amigas do Maranhão Estou ao lado aqui Desse trabalhador Nosso deputado Kleber Verde E dizer do carinho Do presidente Lula Com o Maranhão Maranhão que foi o estado Da federação Que mais recebeu casas Por exemplo No Minha Casa Minha Vida Rural Isso para mostrar O interesse A gente puder atender As famílias Que estão nas áreas rurais Do querido estado do Maranhão Então meu compromisso Como forma Estabelecida com o presidente Lula O compromisso do presidente Lula Desse caboclo aqui Do Kleber Verde Para que a gente possa diminuir O déficit habitacional Do nosso querido estado Do Maranhão Não é isso aí Kleber? Ministro Eu quero aproveitar Em nome do povo maranhense Agradecer A vossa excelência Ao presidente Lula A toda a equipe Do ministro das cidades Pelo amplo apoio O Maranhão Tem o maior déficit habitacional Do Brasil Portanto Nós fomos atendidos Com 13.710 unidades Portanto Importante E não é só a questão Da habitação Que leva a dignidade Para as pessoas É a geração de emprego A movimentação da economia Tudo isso está Nesse contexto Do Minha Casa Minha Vida Urbano Rural E o Minha Casa Minha Vida Entidade Portanto Eu quero parabenizar A vossa excelência E dizer Da satisfação De poder continuar Ajudando aqui o Brasil Especialmente o Maranhão E tendo vossa excelência Como ministro das cidades Atuando fortemente Para ajudar A levar mais habitação Mais dignidade Para a população Maranhense Valeu Valeu Notícia boa Mais unidades habitacionais Aqui para o nosso estado Que tem ainda Um déficit habitacional Gigante Mas aí Essas notícias Chegam Para fazer com que O trabalhador A trabalhadora Continue sonhando Com a sua casa própria Intervalo E no próximo bloco Você vai ver Que hoje teve A operação Da Polícia Federal Prenderam integrantes De grupo Que vendiam drogas Que vendia drogas Sintéticas Na capital São Luís E ainda alunos Do IEMA Participam de Oficina de Ritmos Oferecida Pela organização Do Festival de Música Universal